Segundo o Renan Calheiros, o presidente é sim responsável. Diz que o presidente cometeu vários crimes, só que ele não diz um. Ele não diz um. E a conclusão da comissão é de que é sim responsável e tem que ser, portanto, indiciado por tudo isso. Fala um. Qual crime? Qual crime? Um. Fala um. Fala um. Um. Um crime. Qual crime, de fato, que o presidente Jair Messias Bolsonaro cometeu? Um só. Essa CPI todos nós sabemos que foi um baita tiro no pé. Nenhuma das testemunhas chamadas pelos senhores acusou, realmente mostrou provas que o presidente da República cometeu qualquer crime. Mesmo assim, os senhores vão iniciar o presidente dizendo que o presidente cometeu crime, só que os senhores não falam sequer qual. Me fala apenas um. Apenas um. São vários crimes. Crimes comuns, crimes contra a vida, crimes contra a saúde pública, crimes de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Uau! Me fala apenas um. Crimes contra a saúde pública. Destinou bilhões de reais para os governadores e os prefeitos. As prefeituras de toda a cidade do Brasil estão abarrotadas de dinheiro para gastar na área da saúde. Mas continuamos aí. Janeiro, Eduardo, que é deputado federal, e Flávio Bolsonaro, que é senador. Agora, por quais crimes especificamente eles serão indiciados? Pelo envolvimento nas fake news. Pelo envolvimento nas fake news. Me fala qual. Uma só. Está mais provado quem divulgou fake news e quem fez disparos em massa foi o PT. Foi em relação à divulgação de notícias falsas. Nesse sentido, qual foi a participação do presidente Bolsonaro e dos seus filhos dentro daquilo que vocês conseguiram constatar? Houve alguma participação do presidente Bolsonaro nesse mecanismo de divulgação de notícias falsas? Sem dúvida que houve, né? Porque você tinha uma cadeia, uma rede. Na medida em que o Bolsonaro postava alguma coisa, as pessoas veiculavam aquilo, impulsionavam aquilo, sustentavam aquilo de alguma forma. Geralmente, fake news. Essa galera aqui, eles não conseguem entender, eles não conseguem aceitar a capacidade de inteligência desses caras aqui, meu. Não permite que eles compreendam como que eu, você, a tia do WhatsApp, um pai de família, uma mãe de família, compartilham as coisas do presidente da república de graça. Por livre e espontânea vontade. Eles não compreendem, cara. Esses caras estão acostumados a negociar, a negociar cargos, negociar oportunidades, negociar acordos. Essa galera aqui não está acostumada a mexer com pai e mãe de família. Essa galera não está acostumada a encarar um trabalhador que quando tem problema, ajoelha e fala com Deus. Essa galera não está acostumada a mexer com esse tipo de gente. Eles estão acostumados a comprar, trocar. Não estão acostumados a mexer realmente com o povo brasileiro. Que quando tem um problema, se ajoelha e pede para Deus em silêncio. E esses caras não conseguem jamais entender como que você, eu e nossos parentes aí compartilham as coisas do presidente da república de graça. Ele defendia que as pessoas não usassem máscara. Ficou contra o lockdown. Tentou interferir na decisão do Supremo Tribunal, ameaçou até utilizar um decreto para impedir que as decisões dos estados, que tinham a competência compartilhada, constitucional e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, da união com estados e municípios, fossem observadas. Ele fez questão de deixar suas digitais em todos os momentos do enfrentamento à pandemia. Destorcendo a realidade dos fatos, senhor Renan. O senhor esqueceu de falar que o presidente é a favor da máscara, sim. O senhor também esqueceu de falar que o presidente Bolsonaro é contra o passaporte de vacinação. O Bolsonaro, ele é a favor que você tome a vacina e se você não quiser tomar, você não toma. Isso se chama liberdade individual. Cada indivíduo é livre para fazer o que quer. Essa CPI funcionaria muito bem, senhor Renan, se fosse na Coreia do Norte, na Venezuela, se fosse na China, por exemplo. Para encerrar esse assunto das vacinas, o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. Por que o senhor não mencionou aqui que mais de 100 milhões de brasileiros já foram vacinados por completo? 100 milhões. Por que o senhor não falou isso? E eles vão iniciar o presidente. Eles vão fazer o pacote da maldade. Vão iniciar o presidente nos crimes de prevaricação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, crimes contra a humanidade. Só que todos nós conhecemos a verdade. E a verdade corre atrás desses aparelhos celulares aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, porque é de extrema importância que todos conheçam a verdade. Porque a imprensa tradicional não vai falar isso para vocês. Senhores, deixem aqui embaixo o seu comentário, porque eu leio e respondo. E também quero convidar os senhores a conhecerem o meu Instagram. No Instagram estamos chegando a 250 mil patriotas aí. A censura é forte. Apanho demais por aqui. Só que com o apoio de vocês conseguimos mexer estruturas. Estamos sentindo um frio bem humano subindo pela coluna. Beleza, pessoal? Dá um joinha para fortalecer o vídeo e fique com Deus. Por aqui, Renato Tarouco.